Ela faz a terra Ela gira pra trás Depois de um beijo dela Você sempre quer mais Pro seu bem, pro seu bem Cai a fora pra não ver seu fim Pro seu bem, pro seu bem Ela te envolve e não quer sair Ela te envolve e não quer sair Te enlouquece Te contamina Te enlouquece Que coisa é essa que tem essa menina? Um doce corrosivo pronto pra te destruir Ou algum brinquedo que não vai te divertir Pro seu bem, pro seu bem Cai a fora pra não ver seu fim Pro seu bem, pro seu bem Ela te envolve e não quer sair Ela te envolve e não quer sair Te enlouquece Te enlouquece Te contamina Te enlouquece Que coisa é essa que tem essa menina? Te enlouquece Te contamina Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Ela te envolve E você não quer sair Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Pro seu bem, pro seu bem Caia fora pra não ver seu fim Pro seu bem, pro seu bem Ela te envolve e não quer sair Ela te envolve e não quer sair Não, 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 não Te enlouquece, te conta a vida Te enlouquece, que coisa é essa que tem essa menina? Te enlouquece, te conta a vida Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece Te enlouquece